João Paulo passa lá no alto na esquerda, o André acaba desarmado, Ralf, Douglas, linda bola para o Alexandre Pato, Pato, dribla o Felipe, o gol está aberto, o Guerreiro está pedindo, ele bateu direto, gol do Corinthians! Outra vez, Alexandre Pato, tirou o Felipe, o Guerreiro levanta o braço, e ele manda direto para o fundo da rede, bolaça de Douglas, aí o Pato sai do confronto físico, deu uma olhadinha, buscou no campo visual o que acontecia no meio da área, dá uma olhadinha, opa, bateu, gol, para estufar de mansinho a rede do rubro negra. E sair na misteriosa comemoração da máscara do Pato, segundo dele, sexto no Brasileiro.